É óbvio que o treinamento também foi para isso, tanto que nós botamos a equipe provável que vai atuar diante do esporte apenas 45 minutos. O meu objetivo não era ganhar o treinamento e sim botar todos para atuarem e dar ritmo para alguns jogadores que nós sabemos que são jogadores que vão ser importantes nessa sequência de competição. Depois de muito tempo parado, caso do próprio Kim Eduardo, você gostou do desempenho desses atletas que se destacaram no segundo tempo? Jogadores diferenciados, tanto o Kim como o Eduardo, são jogadores que a gente sabe que vão nos ajudar muito dentro da campanha e precisamos dar a eles essa condição de jogo, pelo menos essa simulação que é um jogo treino para que eles adquiram ritmo, se sintam mais confiantes e naturalmente já vão se incorporando também ao grupo porque são jogadores que mais cedo ou mais tarde terão oportunidade. Já que está com dificuldade para marcar uma outra atividade desse tipo, você vê isso de forma fundamental até o retorno da Série B? Eu não sei o que será de forma fundamental, mas precisamos treinar mais uma vez até um jogo com menos disposição do adversário para não machucarmos, mas precisamos fazer alguma coisa no sábado. Como é provável que não encontremos nenhum adversário, a tendência é que a gente faça contra equipes das categorias de base, juvenis, juniores, vamos trabalhar no sábado, já que é o último treinamento de simulação que teremos para o jogo diante do esporte.